Salve, salve, molecada! A geração gamer chegando pra testarmos juntos como tá o eFootball 2022 após mais de seis meses do lançamento na versão 0.9. Teve várias micro atualizações, a gente vai ver se o jogo tá divertido ou não. Eu que não jogo uma gameplay desde o lançamento lá da 0.9. E lembrando que estamos, pelo menos segundo informações, muito próximos do lançamento da versão 1.0. Bora ver se a Konami tá dando uma chance pro jogo. Vamos aqui, National Teams. É diferente de muita gente e não sou pessimista, apesar de todas as coisas tenderem pra isso, né? A Konami não ajuda a gente aqui com o jogo, mas eu ainda tenho uma expectativa que um dia o eFootball será um grande game de futebol, com certeza vai superar aí o FIFA 22 e o FIFA 23. Em relação ao gráfico, dá pra ver que eles não mexeram em nada. Os caras ainda tem o rosto liso, não tem detalhes nem nada, só depois que é renderizado, tem um delay absurdo. Maneiro, cara. Isso aqui era muito interessante quando surgiu, mano. E tem que continuar cada vez mais, ter umas cutscenes diferentes. A entrada do jogo realmente é diferenciada de qualquer outro jogo. Tem uma imersão aí bem incrível dos jogos da Konami, né? O FIFA já tem isso há um longo tempo. Mas o que não interessa tanto não são os gráficos e sim a jogabilidade. De longe o gráfico até é mais interessante do que quando surgiu, mas vamos ver agora na jogatina. Tentar ganhar aqui do galo e ver os pontos fortes que melhoraram, se é que tem algum. Cristiano Ronaldo deu opção, já recebeu. Vamos bater de longe. Já melhorou bem coisa, mano. Na questão principalmente da marcação. Aquele R2 era a coisa pior que tinha no mundo e aparentemente eles cortaram, né? Não tá marcando mais nele. Ali já teve uma coisa cabulosa, saca? A gente começou a correr e ele esqueceu literalmente a bola. E o marcador também esqueceu a bola. Foi em cima... É, já teve uma coisa bem bizarra. Coloquei aqui no replay pra vocês analisarem, mano. Saca só o que eu tô falando. Olha, isso aqui é uma coisa que não pode ter hipótese alguma. Vamos ver se a gente acha... Nessa câmera vai dar pra ver, ó. O Rashford já dominou estranho pra cacete, ó. A bola bateu no calcanhar dele. Mas aí pode ser que o jogador realmente errou, ó. Pegou na canela, aliás. Aí ele vai correndo em direção à bola. Vai pra dominar. Dominou. Era pra ele estar inteiro na bola. Porém, olha só o que acontece. Ele começa a correr fora da bola, cara. Ah, ele tá correndo ali, mano. Olha que doideira. Isso aqui é algo absurdo, inaceitável pra qualquer jogo de futebol. Você perde totalmente a vontade de jogar. Ele deixou a bola, começou a correr reto. E o jogador do Atlético, ó, tá olhando pra bola. Mas só que não vai na bola. Vai no Rashford. Sendo que ele já tava pra tomar a bola. E ele deixou a bola passar pra ir no jogador do City, do United. Realmente bizarro. Bizarro. Abre o jogo. Vai na boa. Vamos trabalhar. Aí, time. Algumas coisas até tão interessantes no jogo. Mas, cara, ainda tem... Olha, aí. Ele já completamente deixou a bola, véi. É, tá certo que o jogador do Atlético tava empurrando ele. Mas é muito irreal isso. Vem trazendo a bola por enquanto. Ah, ele adiantou demais. Aí foi erro meu mesmo. Tá tudo normal por enquanto. Dá o bote. Tomou a bola. A juizão deu a falta. Até aí, mano, foi verdade. Realmente é um lance normal de jogo, ó. Tomou a bola fazendo a falta. Tudo certinho. Nada de bug. Ah, esqueceu a bola de novo, moleque. Olha o que aconteceu, véi. Olha o que aconteceu, mano. Ah, para. Na moral, ó. Se liga no pé dele. Cara, bizarro, né? Bizarro. Eles têm que corrigir uma coisa dessa com certeza aí na versão 1.0. A bola entrou no pé dele, ó. Entrou no pé dele literalmente. Cara, que bizonho isso, moleque. Que bizonho. A bola entrou no pé dele, atravessou o pé dele e ficou ali. E ele continuou correndo, ó. Ele continuou indo embora. Mano, inexplicável uma coisa dessa. Tomamos a bola aí com o Pogba. Vamos meter contra-ataque. Se ele não esquecer a bola, vai dar bom agora. Ah, olha o passe, mano. Ele está de frente para o Cristiano Ronaldo. A bola veio no contrapé do Cristiano. O Cristiano ficou bugado olhando depois que correu para ela. Ah, mano. Na moral, véi. O Pogba tomou outra. Desarmou ali na moral. Esqueceu a bola também, mano. Ah, é muito bizarro. O Pogba tomou a bola aí do camisa 6 do Atlético. Ele foi para correr, ó. Ele passou da bola também, ó. Atravessou a bola. Aí ele saiu correndo. Aí a hora que ele estava lá uns 2, 3 metros da bola, ele ainda ficou pensando. Será que eu volto? Será que não? Aí que ele pensou em voltar. Aí o jogador do Atlético pegou a bola. Aí ele não voltou mais. Ele desistiu. Falei, ah, deixa para lá, mano. Deixa o cara jogar. Aí depois que ele virou, ele pensou de novo e voltou para a bola. Bola para o Papai Cris. Tem um contra-ataque arrumado agora, hein. O Pogba passou. Deixamos ele na cara do gol para fazer perder, mano. Mas agora até que foi maneiro. A jogada foi bem distribuída. Não teve nenhum bug. Dominou, tocou, trabalhou ela como a Tite. Se o áudio estiver ruim, mano, é um jogo que buga o meu microfone. Vai, Pogba. Recuou para o goleiro. Quem começa aí é o Papai Cris. Vamos ver se nas penalidades não tem mais bugs aí. Está tudo certinho. A Konami corrigiu. É bola para bater na moral, cara. Vamos lá, Papai Cris. Solta o pé. Solta o pezão de direita. Bola forte na veia. Eduardo Sacha vem para bater. De Reia. Passou batido o goleiro de um lado, bola do outro. Batida com o Sancho. Vamos mandar ela rasteirinha de novo. Sancho. Goleirão pegou. Responsa para a gente, hein. Savarino, o De Gea tem que defender. Bora ver, bora ver. Defendeu. Empatamos. Vamos ver se a cavadinha está funcionando. Estilo Perebinha, mano. É o Rashford quem vem para bater. Cavadinha está ótima. Ótima, mano. Bateu na moral. Nos pênaltis, pelo menos nos pênaltis, aparentemente não tem tantos bugs. A gente ainda não viu nenhum. É o Pogba quem vem para bater. Vai bater de direita no canto alto do goleirão. Golaço. Boa batida. Aí, o galão da massa mandou no meio. Empatou também. Fred para bater para o United. Vem de canhotinha. O goleirão pegou. As duas que ele pegou foi nesse estilo de batida. Mas tudo normal, né, cara. Está bem real até agora. Vamos ver se a gente defende essa. Dei o canto para ele. O De Gea. Ah, mano, ele bateu no outro, velho. Mas está na moral. Aqui não tem o que reclamar. Os pênaltis, pelo menos nessa disputa, funcionaram de boa e a gente perdeu de ruim mesmo. Vamos agora a uma partida entre PSG versus Flamengo para a gente ganhar as GPs ali. Aliás, é o Danilo Pereira perdendo um gol desse. Meu amigo. Vamos ver se vai ter um bug nessa disputa. A agressão aí do Neymar trombando com o Rodrigo Caio. É, mano, tudo normal. Vai Messi, vai Messi. Para sair na cara do goleiro tem que caprichar, hein, Mbappé. Está dentro. É gol, mano. É gol. Kylian, Mbappé, dá um bicudão na bola. Achei maneiro também. Sai para comemorar lá e tudo mais. É, cara, comemoração. Os gráficos podem melhorar muito a hora que os caras derem uma polida nele e colocarem disponível até o 4K ou pelo menos o Full HD. Os gráficos vão ficar assombrosos de bons. Cara, pegamos outra cena aqui bem bizarra no replay para a gente analisar. A bola está com o Bruno Henrique. Ele vem com ela. Aí o Arrascaeta completamente assim, mano, voado em campo. Não sabe onde corre. Está olhando para um lado. Depois olha para o Bruno Henrique e simplesmente, ó, faz, mano, a proteção. Ele vai como tipo a inteligência artificial do jogo. Colocou ele para marcar o Bruno Henrique, ó. Ele literalmente entra na frente e para, véi. Não foi uma trombada comum como acontece no PES 2021. Ele vai, para e fala. Eu vou tomar a bola de você. E aí acaba essa bizarrice e ele recupera. Bora pegar na velocidade aqui com o Messi. Tem muito espaço. Marcação totalmente perdida. E gol do Neymar. Gol do Neymar Júnior. 2x0 a face do Neymar quando estiver em 4K, mano. Vai ser muito real. Muito real mesmo. Vem o René correndo na linha de fundo. Cruzou para o Pedro. O Flamengo diminui. Está um rombo nessa defesa do Flamengo aqui. Não sei se é o jogo todo, todos os times ou se é agora, mano. Mas, ó. E o Neymar perdeu esse gol. Cara, isso aí tem que dar uma melhorada, né. É quase impossível jogadores assim do porte do Neymar perder um gol assim com o gol aberto. Olha o Bruno Henrique chegando. A marcação, ah, mano, é muito bizarro. Aí, na moral, cara, isso aqui é a questão de se acostumar com os comandos de marcação, né. O Flamengo empatou com o Bruno Henrique. Me lembram bastante o sistema de marcação do FIFA quando não é o modo clássico. Aqui, ó, se segurar o botão de marcação como no PES, ele não vai, ó. Fica bugado como o nosso marcador ficou ali e quando deu o bote já era tarde demais. Mas eu quero ver se vai acontecer outro tipo de bug. Bola para o Neymar. Agora ele não perde o gol, mano. Valeu pelo passe. É a comemoração. Isso aí é outra coisa maneira que você escolhe lá, mas já tinha no PES, né, mano. É o João Gomes, 35. Olha só, ele ficou com a bola e ele atravessou ela de novo, mano. Aí é complicado. Esse é o grande problema que eu estou constatando aí, jogando dois jogos aqui no E-Football, depois do lançamento, sete meses depois. Olha só. Aí, mano. Olha que bizarro. Ele ia dominar a bola, tá? Ele atravessou a bola. Aí depois, ao invés dele pegar, ó, o jogador do PSG está lá atrás. Ele está com domínio, com a bola toda ganha para ele. Aí ele não vai, ó. Ele fica protegendo, cara. Aí depois, ele espera o jogador do PSG chegar para tomar a bola dele. É simplesmente bizarro. É grotesco um erro desse. Mano, gritante de novo, ó. Marquinhos tomou a bola, deu uma penteada nela até ir tranquilo. Ele ficou com a bola. Ao invés dele ir com a bola, ó. Ele já está parado. Ele não está em velocidade. Ele não tem aquele delay para parar a corrida. Ele já dominou. Está tranquilo, ó. Com a bola dominada. Ao invés dele ir com a bola, ele foi lá no jogador do Flamengo. Aí correu com ele até sair o campo. Depois de um tempão, ele imaginou. Ah, eu vou parar de correr atrás do René e vou para a bola. Aí que ele pensa em ir para a bola. Mano, é bizarro. Aí já tem um jogador do Flamengo com a posse de bola. Aí ele vai dar um tapa nas costas do cara. Um pedala robinho no rosto. Atravessa o peito dele, ó. Com esse pedala robinho. E toma a bola. É bizarro. Mbappé tomou a bola. Vai dando tapa para o Messi. Preparou, mandou na gaveta. Golaço do Messi. 4x2. Mas sendo sincero, eu acredito que vai melhorar muito esse jogo, mano. A Konami, ó. Golaço. Golaço ali. A Konami melhorando o sistema de marcação e a inteligência dos jogadores. Que é quando ele está com a bola, ele não atravessa a bola. E também ele seguir em direção a bola. Ao invés de, às vezes, deixar a bola para lá e ir no corpo do jogador. E seguir com ele até uns 2, 3, 4, 5 metros depois. E aí sim, mano. Pensar em voltar para a bola. Se corrigir essa parada, sinceramente, esse jogo vai ser bom sim, cara. A gente tem que reitear por causa dessa cagada que está aí que a Konami fez. Mas vamos aguardar essa 1.0. Segundo as análises aí do Renan Galvani. Ele cravou, já trouxe um vídeo sobre isso. Está para sair, mano. No final de abril ou na primeira semana de maio. A versão 1.0. Que é a versão definida, né. A versão completa aí. Já com o novo MyClub. Com outro nome e tal. Mas vamos ver. A gente aguarda a Master League. Aguarda rumo ao Estralato. Mas antes disso tudo. Aguarda esses erros gritantes aí que a gente viu nesse vídeo. Tamo junto sempre. Vamos lá para cima, cara. Que esse jogo ainda vai nos salvar. Ele vai dar a volta para cima. É o que eu acredito. Tamo junto.